Boa noite, boa noite a todos. Hoje vou contar para vocês uma história muito, muito boa sobre o que teve no mundo. Sabe quem é que eu vou contar a história? Sobre Adão e Eva. Para vocês todos, crianças e adultos, conhecerem. Era uma vez, tudo começou há muitos anos, quando Adão e Eva foram vindo aqui para a terra. Quando Deus criou o homem e a mulher. O tamanho da barba de Deus era bem desse tamanho, até embaixo. Ele era magro, ele era gordo, um pouquinho mais gordo, mais magro. Bem gordão. E ele também sempre criou os animais e criou todo o planeta todo e criou o mundo aqui todo. Criou todo o mundo. E eles foram muito pelo paraíso, andado pelo jardim da floresta, de Éder. E andava muito. Adão era um homem, que Deus o criou primeiro. Ele era sozinho, ele era solitário. Deus falou para ele assim, ó meu filho, você está muito solitário, está muito triste, mas agora eu vou te criar uma coisa boa. Deus criou para ele uma mulher de cabelos longos e com uns peitões bonitos. Adão gostou muito dela e ele se apaixonou. Daí a Eva falou, Adão, vamos passear? Vamos. Mas não, o Adão não quis passear. Ele ficou sozinho e a Eva foi andando, andando, deixou o Adão sozinho. Ela chegou em uma árvore que era um lugar que não podia chegar perto. Era o fruto proibido. Sabe o que surgiu perto dela? Uma enorme serpente. Ela era uma víbora. A cobra fazia um barulho assim. Que fez com que Eva pegasse o fruto proibido. Era uma pera. Não. Melão. Não. Abacaxi. Abacate. Não. Mais ou menos. Melancia com o peito. Não. Uma maçã. Uma maçã. Era uma maçã mesmo. E a serpente falou, pega esse fruto. É uma fruta bem deliciosa. Ela falou, a Eva falou, não posso, eu não posso. Mas a serpente insistiu, mas pega, pega, é uma fruta bem deliciosa. Ela te realiza todos os seus desejos. E a Eva pegou. Tava querendo pegar assim. Que maçã boa. E o Adão falou assim, Eva, meu Deus, você comeu o fruto proibido? Você não devia ter comido isso. Sabe que Deus chegou nessa hora, usou uma espada de fogo? Não. É um pedaço de pau. Não. Não. Uma lança. Um martelo. Uma lança com martelo. Daí o Deus falou bem alto assim, Ai, ai, vocês comeram o fruto proibido dessa árvore? Agora vocês terão que ser expulsos do paraíso. Para sempre. Para nunca mais voltarem. E a serpente fez assim. E aí eles foram direto para o inferno escaldante. E não teve mais notícia. E essa é a história de Adão e Eva que foram expulsos do paraíso. Muito obrigado a todos que assistiram a minha história. Semana que vem tem mais história para me contar para vocês. Adeus e boa noite para vocês, meus fãs. E tchau. Tchau. Tchau, viu? Boa noite para vocês e tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto